Eu estou muito feliz de chegar e eu estou muito feliz, por isso que eu nem parei para dar uma banho. Eu ganhei, eu escolhi dois maiôs e um suquinho, então é lindo gente, olha, é lurex e onça, eu amo onça e eu simplesmente amei essa combinação, é maravilhoso, eu quero usar todo dia. Bem, o outro maiô que eu me apaixonei muito, que eu fiquei, gente, eu preciso ter esse maiô, é esse, que cara, é maravilhoso. Olha, olha que lindo. Esse maiô, essa estampa é demais, eu fiquei apaixonada. E o outro que eu ganhei foi um suquinho, que eu amei também, essa combinação de cores, é bem verão, bem alta astral, lindo, olha. Olha, gente, que fofo, muito apetitada, é linda demais, olha, suquinho, a marca dela é maravilhosa e quando eu tive a oportunidade de participar, eu vi que a confecção é linda e ela tem muito, muito cuidado com tudo, ela faz parte, com tudo, com cada detalhe, ela faz parte do catálogo todo, da montagem e das fotos e vendo se está isso, se está legal, eu acho isso demais, eu gostei muito e foi uma honra ter conhecido ela, uma grande esportista e que eu fiquei, tipo, não acredito, é sério. E, gente, isso está acontecendo com as minhas peças e eu estou louca para estreá-las, tá? Um beijo.